Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Bom dia, não, descurro, meu Deus. Eu estava orando aí, vim. Passei amanhã em oração. Boa tarde. Gente, eu tô tão eufórica, eu não sei vocês aí. Hoje é 28. Né? Mas Deus sabe todas as coisas para que esse ano passe logo. Amém? Hoje eu vou ler uma passagem rapidinha aqui pra vocês e dar uma explicaçãozinha também. Rapidinha aqui o que Jesus disse. Primeira João, no versículo 47. Amém, gente? Graças e paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Desde já se inscreva no canal. Ative aquele joinha lá, vai lá. Clica nele, joinha. Ative o sininho lá no se inscreva. Vai lá em todas, todas. Se inscreve. Pra você receber a notificação do meu canal, poder ser notificado aí no YouTube. Amém? E seja membro aí, inscrito. Membro que eu falo é inscrito, tá? Tô pedindo nada não. Inscrito no canal, membro que eu falo. Seja um participante. Estarei orando por todos esses que estão aqui. E o que não estão também eu oro. Mas o YouTube nos cobra, né? Aquele likezinho, aquele joinha que você deixa aí pra gente. Ok? Porque tem muita visualização, mas não tem o joinha. Muitos não ativam o sininho. Aí não recebe a notificação. Aí fica, ah irmão, mas eu não recebi notificação. Porque você não ativou. Amém? Primeiro é João. Tá? 47. Muito curto e rápido aqui que eu vou saber. Jesus viu Natanael vir e ter com ele e disse dele, eis que um verdadeiro israelita, Jesus falou pra ele, eis um verdadeiro israelita, em que não há tolo. Dolo, 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 dolo. É o que Jesus falou pra amar carnael. Agora aqui, eu tava estudando aqui. Primeira João 1, 47. Sabe o que quer dizer isso? Ele era um verdadeiro israelita, totalmente comprometido com o seu Deus. Tá? Isso é o que diz ali na Bíblia. Tá bom? Natanael viu. Deus viu em Natanael. Sabe o que que ele viu em Natanael? Natanael não tinha emoções confusas. Confusas, não estava pensando em ir para casa, nem pensavam em mais nada. Jesus alegrou-se quando viu Natanael, pois o coração dele não tinha duplicidade. O coração de Natanael era pro Senhor, não tinha duplicidade. Amém? Hipocrisia, não tinha. E uma mente dupla, também não tinha. Coração e a mente de Natanael é pro Senhor Jesus Cristo. Primeira João, tá? No versículo 47. Uma boa tarde, espero que você tenha. Logo mais eu voltarei. Boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver aí. É um pequeno versículo. Que você abre sua Bíblia, lá vai estar do jeito que eu expliquei, tá? E aqui vai estar do jeito que eu tô, acompanho aqui, que eu leio na Bíblia, eu leio no livro de estudos que eu faço, tudo bíblicos e etc. Assim vai, né? Sempre a palavra do Senhor em primeiro lugar dentro da minha casa e na minha vida, em tudo e para os meus que eu amo. Amém? Ative o sininho, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu sou Carmélia Nunes, orações sem cessar. Tchau. A paz do Senhor Jesus Cristo e a graça dele esteja com você agora e sempre, para todo o sempre. Amém? Tchau.